Tá gente, o Si menor, mas se vocês fizerem uma focinha, vocês pegam ela, aquele beijo que eu te dei do Roberto Carlos Ela é, o ritmo dele é aqui Desce, sobe, desce, desce, sobe, desce, desce Sobe, desce, 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 sobe, desce Aquele beijo que eu te dei, nunca, nunca mais te esquecerei Da noite linda de luar Lua te estimulha tão vulgar Aquele beijo que eu te dei, nunca, nunca mais te esquecerei Da noite linda de luar Lua te estimulha tão vulgar Lembro de você, eu fico triste Até a ida de sol cai pra sol sustenida Até me dá vontade de chorar E lembre é que o amor não mais existe Não mais existe, mas o sempre é de te amar Oh, 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 oh Aquele beijo Nunca mais esquecerei O beijo que eu te dei O beijo que eu te dei O beijo que eu te dei O som é da O som é da O som é da No final tem Lembro de você, eu fico triste Não mais existe Até me dá vontade de chorar O que é da O que é da O som é da O som é da Aqui é bem paciência você Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama É melhor pensar que pra fazer Ficar comigo vai ter que mudar E mais Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Se é dó, dó de tempo Você tem que aprender a ser gente Eu tinha que ter transportado essa música Eu não transportei ela Entendeu? Então tem essa Tudo começou Sol maior Quando um certo dia Sosa Quando eu olhei pro broto Que há tempo não havia E o que ela disse Me deixou zangado E deixou que eu disse Que até em namorado Fui a casa dela E lhe falei então Para essa história Quero explicação Quando eu olhei pro lado E eu perdi a fala Descobri um cara Que tinha minha cara E até seu nome era igual meu Uma era demais E você não era eu E na conclusão O mundo desmaiou Disse solução O caso ficou Meio atrapalhado Meio descontente Ficando Quando alegremente Uma grande ideia De mim então Disse para alguém Um trago violão E uma canção Eu comecei a mostrar Mas o cara disse Até me sem cantar Isso me deixou Meio contrariado Mas ele cantou Tão desafinado Que meu bem de tudo Foi desconfiado E ele vergonhado Foi logo se mandando Então ela pediu Um beijo tão maior Demarei minha atenção Pra ela ter me derrubar Demarei minha atenção Som maior No menor Toma aí Eu tive um beijão Disse para alguém Um trago violão E uma canção Eu comecei a mostrar Mas o cara disse Também sei cantar Isso me deixou Bem contrariado Mas ele cantou Tão desafinado Que meu bem de tudo Foi desconfiado E ele vergonhado Foi logo se mandando Então ela pediu Aí vem Eu venho Eu vou partir Você vai chorar Lá no céu E eu não quero ver Quero recordar Seus olhos assim Viu 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 Sorrindo Para mim Na minha viagem Levarei Como recordação No beijo seu Você vai ficar Longe de mim Mas não quero ver Ela triste assim Mas quando eu voltar Ser infeliz então Posso regregar Lá no céu O meu coração Mas quero encontrar Seus olhos assim Me faz Não quer ter Me contendo Me contendo Me contendo Cuidado alegremente Sorrindo para mim Bem facinho Não fique triste, não se zangue Com tudo que eu vou lhe falar Sinto demais, porém agora Seção, Roberto K Para continuar E maior Você comigo não combina Não adianta nem tentar É menor Bem facinho Não vejo mais razão Nenhuma, só maior Para continuar Não quero mais Seu amor Não pense Que eu sou ruim Vou procurar Outro alto em você Não serve Pode ser que alguém queira dar um grande amor Pode ser que você seja feliz com outro alguém Porque eu Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém E você Não serve pra mim Não serve pra mim E aí, o que você dá? E aí Gosto do jeitinho dela Gosto do jeitinho dela Que anda a passar por mim Gosto do jeitinho dela E sempre a balança anda Gosto do jeitinho dela Fingindo não querer gostar Do modo em que eu pensar Mas eu gosto tanto, tanto do jeitinho dela De me beijar, de me abraçar De me dizer amor E hoje em diante Eu vou modificar O meu modo de rir Naquele instante que você partiu Destruiu nosso amor Agora não vou mais Não sei de ficar E esperar Enfim Eu vou começar Eu só vou gostar Quem gosta de mim Não quero Não vai ser fácil Eu pensei Eu já procurei Não vou convidar muito não Não me encontrei O que eu tenho A vida é assim Eu falo por mim Pois eu vivo sem ninguém Quando você se separou A maior de mim Minha vida teve fim Sofri Jurei 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 Tanto que nem sei Tudo que chorei Por você Por você Oh, 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 oh Quando você se separou De mim Eu pensei que ia até morrer Depois lutei Tanto pra esquecer Tudo que passei Com você Com você Com você Com você E mesmo assim ainda Eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei o que vou falar Quero me casar contigo Não me abandone Se tem a compaixão A coisa que eu tenho Mais medo na vida É saber que um dia Posso perder teu coração Não fales nem de brincadeira Nem tenta E nunca, nunca Me deixar assim Vivir sem ti É perder o seu carinho Meu Deus do céu O que será de mim? Não fales nem de brincadeira Nem tenta E nunca, nunca Me deixar assim Vivir sem ti É perder o seu carinho Olha aqui Preste atenção Essa é a nossa canção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer O nosso amor Nosso amor Nosso amor Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascida Essa canção Assim Eu te darei o céu Meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu Meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu Eu te darei o céu Eu sei porquê Nem quando Deus tiver Você aqui Não poderá me destruir Mas enquanto eu tiver Mas enquanto eu tiver Você comigo Sou mais forte E para mim Não há perigo Você está aqui E eu estou também E com você E com você eu não temo ninguém Você sabe bem De onde eu venho E no coração Que eu tenho Tenho muito amor Tenho muito amor É só o que interessa Se você pretende Sabe quem eu sou Sabe quem eu sou Eu posso lhe dizer Entro no meu carro Na estrada de Santos Você vai me conhecer Você vai pensar Que eu não gosto Nem mesmo de mim Que na minha idade Só a felicidade Anda junto a mim Só ando sozinho E no meu caminho Tudo que é meu meu bem Também Também pertença a mim Da sua cabeça até A ponta do dedão do pé Diz que tudo que é seu É do meu É meu Depois eu mando mais Roberto Carlos Salve salve galera Curte ai e deixe comentários Muito obrigado Tchau Tchau Tchau